A gente nunca sabe o que vem pela frente, né? Por isso eu sempre achei importante ter uma poupança e estar preparada para os imprevistos. Eu como mãe sei bem, eles acontecem. Escolhi poupar com o Cicred. Contar com uma instituição com mais de 120 anos de história me deixa mais segura. O Cicred cuida do meu dinheiro, enquanto eu cuido da minha família. Cicred.